Oi, eu queria falar um pouquinho sobre o 4D para vocês, o que é esse modelo de ensino aqui na PUC do Paraná, onde eu sou coordenador no curso de UX Design, e esses quatro dimensões, o 4D que a gente tanto fala, que eu gostaria muito que vocês viessem experimentar aqui na PUC, são quatro dimensões baseadas em muitos estudos e muitas experiências, a principal delas é a capacidade de aprendizado que a gente consegue desenvolver a partir de projetos mão na massa desde o primeiro período. A segunda é a nossa capacidade de relacionamento com vocês, de entender, de ajudar essa turma a se formar, no sentido de turma mesmo, a gente tem toda uma estrutura para entregar isso para vocês, o protagonismo que esse modelo oferece para vocês, onde você tem metade do teu curso como disciplinas obrigatórias, que é o mínimo para a tua formação, e a outra metade é eletiva, onde vocês vão escolher o teu currículo como você acha que tem que atuar no mercado. E para te ajudar, vem a quarta dimensão, que é justamente a apresentação de profissionais do mercado toda semana para vocês, contando um pouco das experiências que eles tiveram, que eles têm, para que você possa justamente construir o teu currículo como a gente prometeu, com o protagonismo total teu. Obrigado. 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 Obrigado.